Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca, a TV que vai até você. Preparadas? Então, pega aí o caderno, o lápis, a borracha e vamos sentar naquele sofá bem fofinho e assistir a nossa aula de matemática. Hoje eu trago um assunto importante para nós estudarmos, que é orientação espacial, tá certo? Tem a ver com espaço. Então, vocês conseguem ver aqui a letra K, conseguem dizer qual é o espaço que ela está localizada, se é na parte de cima, na parte de baixo, na esquerda ou na direita. Então, é importante ter uma coordenada ou ter uma boa concentração para poder localizar, né? Isso, se eu for no centro ou na parte de cima, na parte de baixo, ou esquerda ou direita, observar com carinho e cuidado para poder encontrar a letra K. E esse desafio eu vou deixar para vocês encontrar, tá certo? É localizando endereços. Quando a gente fala assim de localização de endereços, a gente precisa saber de referências, que é importante. A gente não chega na casa de alguém assim, olha, eu moro lá na... A minha casa fica lá na direita da rua 14. Só na direita, só disse isso. Direita de quê? Da farmácia, do hospital, entendeu? Então, aqui, nome, nós temos aqui alguns nomes, aqui, Ana, Bruno, César, Fábio. Temos também o endereço de cada um. Rua Vitória 31, olha o ponto de referência. Pracinha dos Pássaros. Bruno, Rua das Artes, número 90. Olha, Bruno, não tem referências. César, Rua da Cocada, número 25. Olha a referência, Casa das Pipas. Fábio, Rua da Lua, número 123. Olha a referência, Posto de Saúde. Chega lá no Posto de Saúde, pergunto. É, Fábio mora aqui pertinho. Eu vou procurar primeiro o Posto de Saúde. Depois eu vou procurar outra referência, é o número da casa. Aí eu vou saber que Fábio mora lá. Agora, olha, Bruno, Rua das Artes, número 90. Se essa Rua das Artes, se ela for muito grande, eu vou ter que andar muito, não é isso? Então, é importante os pontos de referência para a gente poder chegar e encontrar pessoas, coisas, lojas, certo? Então, vamos fazer uma atividade aqui para vocês compreenderem. A letra A diz assim, quem mora na Rua da Lua? Quem mora na Rua da Lua? Qual é a pessoa que mora aqui? Tem alguém que mora na Rua da Lua? Tem. Quem? Fábio. Fábio, ele mora lá na Rua da Lua. A letra B. Onde César mora? Ou seja, qual é a rua, qual é o endereço que César mora? Vamos juntos? Rua da Cocada, 25. E a referência é lá na Casa das Pipas. E a gente, quando chega lá, pode até perguntar a alguma criança. Tem aqui uma casa de pipas? Ou seja, aí a criança, tem ele lá dali. Aí então, César mora lá. Letra C. Quem mora perto do posto de saúde? Bem pertinho do posto de saúde. Quem aqui mora? Fábio. Não é isso? Fábio mora perto. Olha, aqui não usou o nome da rua, usou a referência. Posto de saúde. A letra D. Será fácil chegar na casa de Bruno? Sim ou não? É. Vai ficar um pouquinho difícil a gente chegar na casa de Bruno. Porque Bruno só tem o endereço Rua das Artes, número 90. Bruno não tem ponto de referência. E a pessoa vai ter que andar muito, procurar, perguntar, para poder encontrar a casa de Bruno. Não é assim? Seguinte aqui da letra E. Quem mora perto da pracinha dos pássaros? Quem é que mora lá perto? Onde é que nós vamos encontrar essa pracinha dos pássaros? Nos pontos de referência. A gente olha aqui a pracinha dos pássaros. Quem mora é Ana. E a rua de Ana é Rua Vitória 31. Então, para vocês entenderem aqui, é importante a gente ter pontos de referência. Não é dizer assim, professora, vá me fazer uma visita. Aí você mora onde? Eu moro lá na Rua da Lua. Mas perto de quê? Eica, não sei não. Aí tem que saber se sua casa é perto da farmácia, perto de alguma loja, perto de alguma praça. Tá certo? Vamos aqui. Localizando pessoas. Assim como a gente localiza ruas, endereços, a gente também localiza pessoas. Às vezes dentro de casa, não é isso? Observando a imagem, nós estamos vendo crianças em diferentes lugares. Aí aqui. Para você, vamos primeiro ver. Tem uma criança embaixo da cadeira. Outra atrás. Uma sentada na cadeira. E outra assim na parte da frente, não é isso? Então aqui. A Ana está sentada na cadeira. Qual é a imagem que representa a Ana? Muito bem. Ana está sentada na cadeira. Carla está no lado direito da cadeira. Olha aí. Ana. Desculpa. Carla está no lado direito da cadeira. Olha a Ana. Que linda. Está lá com seu vestido azul. Bruna está atrás da cadeira. Aqui ou aqui? Muito bem. Bruna é esta. Luiz está embaixo da cadeira. Luiz está embaixo da cadeira. Viu como ficou fácil localizar as pessoas? Isso acontece também para a gente localizar as coisas, os objetos que nós temos dentro de casa. Se a mamãe diz, está lá na cozinha, perto do armário. Você conhece sua casa, então é fácil você localizar. Aí você diz assim, quero saber onde é que estão minhas escovas. Lá no armário, dentro do banheiro. Não fica fácil? Então, a gente tem que ter algumas coordenadas para a gente localizar os objetos. Mas vamos aqui, localizando os objetos de uma forma diferente aqui. De acordo com a figura, localize o quê? A casa. A casa está localizada em... Olha aqui. A casa, a gente sabe que ela está na coluna B, não é isso? B, 4. B, 2. B, 3. B, 1. Ela está onde? A casa. B, subindo 2. B, 2. Ficou fácil, não foi? Agora vamos ver o carro. O carro está localizado. Olha o carro. Em C, 4. C, 1. C, 2. Ou C, 3. 1. Dá uma olhadinha aí. Muito bem. Ó. C, primeiro comando. C, chegamos até o carro. Então, 4. Resposta, C, 4. Não fica fácil localizar os objetos assim com as colunas, com a tabela, não é isso? Então, vamos aqui observar essa cena. Observe a cena e descubra onde está o ursinho de Ana. Primeiro, vocês têm que descobrir onde ele está. Aí, aqui. O ursinho está à sua direita, na frente, atrás, em cima do tapete, perto da estante. Está aonde? Ó, vamos olhar direitinho. Está à direita. Está aqui na frente. Aqui, à direita. Na frente de Ana. Está atrás. Está em cima do tapete. Ou perto da estante. Aqui. Muito bem. Parabéns para você. Ele está atrás. Lá atrás de Ana. Porque Ana está assim, ele está atrás. Fica fácil de localizarmos quando a gente faz a observação correta. Então, a resposta se torna bem clara, não é isso? E agora, vamos à nossa atividade. Um assunto bom, um assunto legal. E que a gente deve sempre aprender. Aprender porque a gente tem que fazer isso no dia a dia, não é isso? Então, converse com seus pais sobre seu endereço e os pontos de referências que estão perto da sua casa. Então, olha só. É importante você saber do seu endereço. É importante também você conhecer o que é que tem perto da sua casa. Porque, às vezes, a pessoa está passeando ou está na escola, não é? Quem mora assim na zona urbana, eles têm diversos nomes de ruas, não é isso? E o que pode acontecer? Aconteceu alguma coisa na escola. Aí, assim, aí não tem número de telefone, mas eu moro lá na Rua das Flores, perto da farmácia. Não vai ficar fácil? Fica fácil, tá certo? Então, obrigada e bons estudos e até a próxima aula. Tchau!